A fábrica de bicicletas Maltina, em Sangalhos, no concelho de Anadia, foi totalmente destruída pelas chamas esta madrugada. O incêndio só foi dado como dominado pelas três e meia da manhã. Não se registaram feridos, disse à CNN Portugal o comandante dos bombeiros de Anadia. À chegada, os portões estavam fechados, alguns veículos nocais de carga. Tivemos que proteger esses veículos até à sua redução e abertura dos portões aqui com a utilização da força. Proteção de um posto de abastecimento de combustível que existe aqui na zona do cais de carga. Felizmente tudo correu bem, os posicionamentos à partida foram os possíveis e foi uma estratégia que à partida levou a que os resultados fossem frutíferos. Não há vítimas a registar. Felizmente os operacionais estão todos bem e é isso que pretendemos que continue até ao final. Durante a manhã desta quinta-feira ainda estão a decorrer os trabalhos de rescaldo deste incêndio. A fábrica emprega cerca de 50 trabalhadores.